O Imóvel Web é um dos maiores portais do mercado imobiliário do Brasil. Há mais de 22 anos, oferecemos serviços com segurança e praticidade e te apoiamos a realizar o seu maior sonho, encontrar um lar. Garantimos a melhor experiência em serviços imobiliários para você que quer vender, comprar ou alugar um imóvel. O Imóvel Web está com você em todas as etapas. Soluções do início ao fim da negociação que ajudam o usuário a conquistar um imóvel e agilizam o processo de venda e aluguel para as imobiliárias. Temos assessoria exclusiva para financiamento de imóveis, soluções de consórcio, seguro-fiança, concierge, crédito com garantia, mudança e muito mais. Tudo para seu conforto, praticidade e agilidade na conquista de um imóvel. Nosso sistema inovador e funcional fornece à sua empresa uma audiência qualificada, proporcionando maior geração de leads para a realização de mais negócios. Isso porque entendemos as principais necessidades de nossos clientes, pois somos uma empresa feita de pessoas para pessoas. Desde sempre foi uma parceria de sucesso, onde a gente sempre estava colocando os nossos imóveis e recebendo os leads, os imóveis que a gente anunciava. Então o Imóvel Web meio que faz parte da nossa história nesses últimos 10 anos. O Imóvel Web é um portal que sempre entregou para a Álvaro Maia leads qualificados. Todo mês a gente aluga pelo menos um imóvel que o portal trouxe para a gente, aquele cliente. E ultimamente eu tenho percebido bastante leads de venda e tem acontecido isso. A gente tem recebido leads de venda através do Imóvel Web. O Imóvel Web fornece a você o melhor desempenho na venda de seus imóveis, com facilidade e rapidez, e tudo sem você precisar sair do lugar. Já são mais de 4 milhões de anúncios online, mais de 25 milhões de visitas por mês e mais de 100 milhões de páginas visualizadas. O sucesso do Imóvel Web vem também do sucesso de nossos clientes, ampliando suas redes de contatos com a excelente performance de seus anúncios. O Imóvel Web está bem à frente de muitos outros portais, porque ele está atento às demandas de mercado. Então ele escuta as nossas necessidades e nós passamos isso com muita transparência para que eles consigam utilizar ferramentas e nos proporcionar ferramentas de tecnologia que aumentem a assertividade na qualificação do próprio anúncio. A partir do momento que o cliente clicou no lead do Imóvel Web, eu consigo direcionar esse cliente para o meu corretor, que vai fazer o atendimento em apenas 5 segundos. E a conversão desse lead, vindo do portal Imóvel Web, é bem superior à média dos outros portais. A gente trabalha em prol desse sucesso investindo continuamente em tecnologia, como a integração com o WhatsApp, uma busca por resultados cada vez melhores dos nossos clientes, e um respeito com esse cliente, com atendimento sempre humanizado. O Imóvel Web está aqui para facilitar o seu dia a dia. Conte conosco! Imóvel Web. Você muda, sua vida muda.